França e Cédez Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando, me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Meus meninos de varão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando deixa de você Tô na delegacia e o governo Francis Celeste Tô com moral no céu, eu tô Roubaram o coração, mas o sério Sua sentença é que Deus não é mesmo Sela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados Já não tenho Você deixa esse cara levar essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser E sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado, quero um regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e refino esse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado, quero um regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e refino esse pecado É bandido esse meu coração E até o prisioneiro da paixão Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Então na delegacia e polícia disse que seu caso não tem solução Só roubar o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados já não quero Oh, 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 oh Se deixar esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Contentados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado, quero um beijo me fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. Não quero advogado, quero um beijo me fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. É o que desce o coração, é o pé do pisoteiro da paixão. É o que desce o coração, é o pé do pisoteiro da paixão. Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonada e olha que não tem vez. Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta, é você. Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não, dança um corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não, dança um corpinho bonito, ela também tem coração. Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonada e olha que não tem vez. Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta, é você. Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não, dança um corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não, dança um corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não, dança um corpinho bonito, ela também tem coração. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza certa a voz Certeza tenho que passar além do que virar seus olhos Francis C.D.S. Além de arrancar sua roupa, além de apresentar o corpinho Que vê se percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você, tudo bem Posso não ser a dor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas já sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza sai da todas Certeza eu tenho que passar além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre na sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, deixa você ver o som que é que tem Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, Deus, é o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, Deus, é o que é que tem Só de estar com você, fico bem Tudo bem Se é pra você, Deus, é o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tudo bem Tudo bem Tudo bem Promete que vai ser um bom rapaz E cena de setembro, cê pega e vai E não salva nunca mais E não salva nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você virou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa França e Cérez 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 E vai ser um bom rapaz E se ela disser vim, cê pega e vai E não só nunca mais E não só nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre em guerra, chance e passo Corre senão ela escava Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escava É os meninos de Barão Eu vou fazer um traje Se liga com as cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que aguardar num beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com um chazinho de alquilão Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é de talício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A exisa é o avião E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é de talício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A exisa é o milhão E onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo França e CEDES Eu vou fazer um contrato Se liga das cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A você é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A exisa é o milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A exisa é o milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A exisa é o milhão E onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar tão doido Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Oh, 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 oh Esse é o decreto que eu gosto De tudo que eu faço E onde cê vai tirar isso? É que eu quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quadro Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Meio achar Precisa está minha culpa Doe uma curva Pois mais uma noite Caí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar A curva do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Me conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Caí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando No seu corpo todo Foi mais uma noite Caí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando No seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Tentei fugir mas não foi Um sonho apenas eu sei O meu desejo é estar em ti Pra que me olhar de um jeito Que me enlouquece e me faz Acreditar que ainda pode ser Faça quase tudo O que o teu coração vai dar Mas essa noite ele pede, pede pra ficar Por isso estou aqui pra te dizer Francis C.10 Eu não vou dizer adeus Pois eu não quero mais ficar Tão longe de você Eu não vou dizer adeus Eu não vou dizer adeus Pois eu não quero mais ficar Tão longe de você Longe de você Tão longe, tão longe, longe de você Tentei fugir mas não foi Um sonho apenas eu sei O meu desejo ainda está em ti Eu não vou dizer adeus Eu não vou dizer adeus Pra que me olhar de um jeito Eu não vou dizer adeus Eu não vou dizer adeus Pois eu não quero mais ficar Tão longe de você Longe de você Longe, tão longe Longe de você Longe de você Era uma vez Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Francis C.10 Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você E quando cresce E quando cresce Quero dar do início O teu joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Não dá pra viver E entender que ela mora no caminho Francis C.10 Francis C.10 E quando cresce Fala que o teu joelho ralado Fala que hoje eu tô de falda Hoje eu tô de falda Não tô nem cair Só tô rirando um copo Fala que hoje eu tô de falda E eu venho aqui, no meio do vand PlayStation E eu venho aqui, no meio do degadelo E a glaubada da ngκιna cação não deseja E eu venho aqui no meio do degadelo Senhora vem, já muita cerveja da gelada Quero saber que dá, hoje eu tô de folga Senhora vem, já planta, jovem já tá gelada Eu só tô de folga Senhora vem, já tô lembrando Hoje eu tô de folga Senhora vem, só tô vindo Ó Olha que a tapa levantada, mulher dançando friseiro E eu venho aqui, com medo de batendo Da tapa levantada, mulher dançando friseiro E eu venho aqui, com medo de batendo Picanha tá no poto, cerveja desgelada Quero saber de nada, hoje eu tô de foda Picanha tá no poto, cerveja desgelada Quero saber de nada, hoje eu tô de foda Olha que eu tô de foda Hoje eu tô de foda, não tô nem aí Só tô ouvindo, olha que eu tô ouvindo Hoje eu tô de foda, não tô nem aí Só tô ouvindo, não tô nem aí Só tô ouvindo, não tô nem aí Só os meninos de marão E vem, vem, vem E você vai se aproximar E o Didi vai te pegar E tu pediu agora, toma, não adianta tu botar, menina O da tapinha na tendo,oline precisa-, ajuda-se-la O da tapinha na botão, cabruba, cabruba, bumbum E você vai sentar por cima, e o que tu vai te pegar E tu te deu agora, toma uma diata, tu botar, menina Vou dar tapinha na outra, aqui no mundo, vou calar De malandro, ela me chama de malandro e ela vai chata Chanta roda tapinha na roda, chama malandro, ela me chama de malandro e ela vai chata Chanta roda tapinha na roda, chama malandro e ela vai chata Chanta roda tapinha na roda, chama malandro e ela vai chata E você vai sentar por cima, e o que vai te pegar E tu te deu agora, toma uma diata, tu botar, menina Vou dar tapinha na roda Ela me chama de malandro e ela vai se apaixonar Vou dar tapinha na roda, chama malandro e ela vai se apaixonar Agora vai se apaixonar Vai se apaixonar Vai se apaixonar Agora vai se apaixonar 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 Só organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali E eu vou nessa de cá Olha tá vendo ali Parceiro Tudo dentro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Só organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali E eu vou nessa de cá Eu pego ela E tu Pega a liga dela Eu pego ela E tu Pega a liga dela Eu pego ela E tu Pega a liga dela Tudo preparado A parada é Olha tá vendo ali Passeiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Só organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali E eu vou nessa de cá Olha tá vendo ali Passeiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar Só organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali E eu vou nessa de cá Eu pego ela E tu Pega a liga dela Eu pego ela E tu Pega a liga dela Eu pego ela E tu Pega a liga dela Tá tudo preparado A caralho Eu pego ela E tu Pega a liga dela Eu pego ela E tu Pega a liga dela E tu Pega a liga dela Pega a liga dela E tu Para falar de amor Sou vindo assim Pega a liga dela E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto E gola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acabala com essa liga boa O resultado é mais amor e menos roupa Eita a música Você pode se apaixonar? Francisz Mas é pra que virar Se a gente não calar a cabeça Pra que poder se inspirar A gente sabe que na hora Você faz as mães no meu lugar Limpa esse rosto E gola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acabala com essa liga boa O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acabala com essa liga boa A luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda 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 E você sabe que no fim das contas E você sabe que no fim das contas E você sabe que no fim das contas Seguir E você sabe que no fim das contas Com a saudade amada, sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada, desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer, eu não consigo te esquecer Eu prometi tanta coisa, eu jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão, e o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada, com a saudade amada Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada, desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu só liguei pra dizer, eu não consigo te esquecer O mundo girou, girou, girou E você rodou, 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 rodou Francis Zé 10 Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira A tua saudade vai continuar Desapega e venda pros outros as suas mentiras Amado o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de mim, a se afastar de mim, não queria coberto Mas já que perguntou, quer saber como estou O mil vezes, a se afastar de mim, não queria coberto O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amado o teu sorriso, hoje prefiro eu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de mim, não queria coberto Mas já que perguntou, quer saber como estou O mil vezes, a se afastar de mim, não queria coberto O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou França e Cédez Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai mudar Eu não sei Toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo O verde que te trouxe Eu ainda não sei Explorava nos sonhos Que um dia sonhei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Que eu sem você Perdi a minha paz Esse sofrimento Não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Se agora não dá paz Se não existe amor Por favor Me deixe em paz França e Cérez Você só sabe machucar O meu pobre coração Você tá fazendo falta Não sei mais Não sei mais o que fazer Da minha vida Sem você Você tá fazendo falta Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Já não sei mais o que fazer Já não sou capaz Não sei mais o que fazer Não sei mais o que fazer Na minha vida Sem você Você tá fazendo falta Não sei o que fazer Eu estou aqui sozinho Já não sei mais o que fazer Se agora não dá paz Se não existe amor Por favor Me deixe em paz Me deixe em paz Não sei mais o que fazer Não sei o que fazer